Eu não abro mão da minha bênção Eu não abro mão da minha bênção Meu irmão fique ligado Porque Deus está trabalhando Olha agora do teu lado Este anjo que vai passando Vem nas mãos a sua vitória É Jesus que está mandando Eu não vou perder a chance A minha também está chegando Eu não abro mão da minha bênção Estou segurando o anjo e não vou deixar Pra que não saio eu vou embora Enquanto minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção Estou segurando o anjo e não vou deixar Pra que não saio eu vou embora Enquanto minha bênção não chegar Meu irmão a sua bênção Não se compra com dinheiro Mas é com jejum e oração E vigilância o tempo inteiro Você já chorou demais Hoje foi um conto e claro Receba a sua vitória O anjo está bem do teu lado Eu não abro mão da minha bênção Estou segurando o anjo e não vou deixar Pra que não saio eu vou embora Enquanto minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção Estou segurando o anjo e não vou deixar Pra que não saio eu vou embora Enquanto minha bênção não chegar Tem anjos passeando Nesta igreja eu posso ver Tem irmão que até chora É Deus mandando o seu poder Hoje aqui tem água viva Quem quiser pode beber Chegou a sua hora Hoje você vai receber Eu não abro mão da minha bênção Estou segurando o anjo e não vou deixar Pra que não saio eu vou embora Enquanto minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção Estou segurando o anjo e não vou deixar Pra que não saio eu vou embora Enquanto minha bênção não chegar O inimigo está curioso Querendo me derrubar Mas Jesus Cristo é poderoso E minha bênção vai mandar Eu não abro mão da minha bênção Eu não abro mão da minha bênção Milton